Quando a careça não tem juízo Quando te esforças mais do que é preciso O corpo é que paga, o corpo é que paga Deixa apagar, deixa apagar Se tu estás a gostar Quando a careça não se liberta Das frustrações inibisas toda essa força Que se aperta, o corpo é que sofre O corpo é que sofre Estribações, mutilações Quando a careça está convencida Daquela é oitava maravilha O corpo é que sofre O corpo é que sofre Deixa-o sofrer, deixa-o sofrer Se assim te dá pra ser Quando a careça está nessa confusão Estás sem saber o que has de fazer E geras tudo que te vem ao longo O corpo é que fica O corpo é que pega Fica a cair sem resistir Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Onde a careça não tem juízo E que com sombras mais do que é preciso O corpo é que paga O corpo é que paga Deixa-me dar, deixa-me dar Se tu estás a gostar Deixa-se ver, deixa-se ver Se se der a prazer Deixa-me dar, deixa-me dar Se tu estás a gostar Deixa-se ver, deixa-se ver Se tu estás a mezer Deixa-me dar 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 O que é isso?